Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês um delicioso pudim feito pessoal na caixa de leite olha que lindeza pessoal, nós vamos precisar de uma caixa de leite vazia com uma tampa porque todos os ingredientes nós vamos colocar aqui pela tampa pessoal vamos precisar de 350 ml de leite vamos precisar também de uma caixinha de leite condensado e 3 ovos vamos bater todos esses ingredientes no liquidificador pessoal nós vamos bater por alguns minutos esses ingredientes como vocês estão observando depois que a gente bater todos os ingredientes pessoal, você já tem aquela calda preparada você vai colocar a calda tanto nas laterais da caixinha quanto no fundo e depois é só colocar o pudim que nós batemos no liquidificador vamos pegar uma panela com água vamos colocar essa caixinha de leite para poder dar o cozimento mas não esquecendo de fazer 3 furos em cima da caixinha aqui já está fervendo quando começar a ferver a água vocês contam 25 minutinhos ok? para poder dar o cozimento depois dos 25 minutinhos pessoal vocês vão tirar e vão deixar ficar frio depois vocês vão recortar as laterais assim como vocês estão vendo e olha a lindeza pessoal ficou maravilhoso esse pudim pessoal olha que lindeza não está lindo pessoal? então com certeza vocês vão fazer aí para sua família para os seus amigos para poder saborear esse delicioso pudim eu espero que vocês gostem da receita de hoje aqueles que não são inscritos no canal sejam bem-vindos a se inscreverem e aí e aí e aí